Olá, bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje a gente vai falar sobre os comentários que o Trump tem feito sobre as mulheres e sobre o voto feminino nos Estados Unidos. Eu estou aqui com a Vilma Grzynski e a gente vai estar nesse programa ao vivo no Facebook Live. Então, se alguém tiver um comentário, uma pergunta, pode fazer. A gente pode ler aqui no ar. Para começar esse programa, vou colocar um discurso, um vídeo do Trump que aconteceu nesse último sábado. O Trump está falando que a Hillary é casada com o maior abusador de mulheres e que ela foi uma facilitadora e que as mulheres que denunciaram o Trump por abusos, na verdade, foram muito maltratadas não por ele, mas sim pela Hillary Clinton. É uma conversa, uma coisa que eu já tinha falado antes, mas Vilma, o que você acha disso? Bom, vamos primeiro lembrar que isso que você mencionou. A Hillary, como toda política, quer usar todos os trunfos que ela tiver a seu favor. Seja homem, seja mulher, todo mundo faz a mesma coisa. E ela começou a tentar explorar, ainda na fase do início das eleições prévias, ela começou a tentar explorar esses comentários brutos que o Trump faz sobre algumas mulheres, não sobre todas. E ele calou a boca delas e passou no seu estilo trator com isso. Falou, essa é uma mulher que ajudou o marido a humilhar, a perseguir, a desqualificar as amantes que estavam criando problemas. Os casos, as mulheres que tiveram casos com o Bill Clinton, a maioria não, a maioria foi mutuamente benéfico. Então, ninguém falou nada, mas há várias mulheres que, em alguns casos, falaram que foram agredidas sexualmente. Outra, funcionária pública lá no Arkansas, então, se o governador vinha passar uma cantada, para isso é considerado um assédio grave e, principalmente, a Mônica Lewinsky, que a Hiller, famosamente, disse que ela era uma perseguidora de homens. O que ela era, né, Diogo? Mas o... Duda. Duda. Mas o marido dela se deixou perseguir, muito bem perseguido. Então, quando você vai, por motivos políticos, desqualificar uma mulher dessa maneira, aí pesa negativamente contra a Hillary. Na época que o Trump falou isso, ele foi muito bem sucedido. Agora, dessa segunda vez, a gente já está em outra fase da campanha. Ele tem um problema grave com o voto feminino, devido a um conjunto de fatores. Ele tem que lutar por esse voto feminino, porque o descompasso é muito grande entre ele e a Hillary. Pelas pesquisas hoje, essa é uma eleição que pode mudar, né? É uma campanha como nunca houve nenhuma outra antes. Mas, hoje, uma das principais tarefas que ele tem é, pelo menos, compensar aí esse voto feminino. O que está acontecendo? Ele, segundo as últimas pesquisas, ele está praticamente empatado com a Hillary em três estados que sempre são considerados muito importantes em qualquer eleição presidencial, que é Flórida, Ohio e Pensilvânia. Na Flórida, ele já passou. Ele está com quatro pontos à frente. Nos outros, está 42 a 43, que é empate técnico. Mas, isso porque muitos eleitores homens, ou que iam votar no Ted Cruz, ou que ainda não tinham resolvido, eles estão agora declarando voto no Trump. A diferença entre o voto feminino e o voto masculino é, chega em alguns lugares, a 20%. Ou seja, 21% a mais de homens dizem que vão votar no Trump e o oposto acontece com mulheres em relação à Hillary. Então, mais uma vez, o voto feminino vai ser muito importante. Sempre é mais importante porque, nos Estados Unidos, como um país civilizado, o voto é voluntário, não é obrigatório. E, de forma geral, as mulheres votam um pouco mais do que os homens. 52, 53% dos votos gerais são de mulheres. Os homens tendem a ficar na faixa dos 48%. Os que vão efetivamente lá no dia da eleição e votam. Ao mesmo tempo que tem as mulheres fugindo do Trump e falando em votar na Hillary, também tem o movimento dos homens declararem o voto no Trump. É uma coisa... Esse descompasso, que já existia porque a Hillary tinha, desde o início, ela tinha uma vantagem muito grande com as eleitoras mais velhas. E um problema muito grande que ela continua a ter com as eleitoras mais jovens, que a imensa maioria eram ou continuam sendo a favor do Bernie Sanders. As mulheres mais velhas, geralmente na faixa etária dela ou acima dos 50 anos, têm esse sentimento de estar na hora de ter uma presidente mulher. Elas se sentem bem representadas pela Hillary. Então, uma boa parte desse confronto eleitoral vai ser na disputa pelos votos femininos. Ou de quem ainda não se decidiu, ou de quem já se decidiu, mas pode mudar de ideia. Eu vou chamar um vídeo da Hillary, é um vídeo da campanha dela, que circulou no ano passado. Vamos mostrar. Ela está falando que quando nasce o neto dela, a neta, e aí ela já sai e já tem alguém que fala assim, olha, obrigado por lutar, por dar uns dias de descanso, né, para a família, para poder cuidar das crianças e tudo mais. A Hillary, ela um pouco mistura essa trajetória dela de mãe e de vó com a campanha, né? Vamos lembrar que a Hillary sempre teve uma imagem de mulher eficiente, de durona, de briguenta. Então, ela está tentando dar aquela amenizada para fazer o clássico, olha, você é uma mãezona para o país, vou cuidar das crianças. É o arquétipo da mãe, em contraposição ao arquétipo do pai, que é onde os políticos, homens, sempre disputam as suas posições. Sim, e que é uma coisa que eleitoralmente super funciona, né? Isso de se colocar a mão na mãe. Tem gente que olha assim para a Hillary e acha que é um robô que está falando, né? Que a Hillary não tem, né, que esse negócio... Eu estou brincando, mas é que, de repente, ela começar a falar, ah, minha netinha maravilhosa pode soar para muitos homens e mulheres como uma maneira de explorar o fato de que ela é mãe e avó, e, aliás, muito eficiente, né? Porque já providenciou um segundo neto ao caminho para coincidir com a eleição. Tá, a gente teve um comentário que passou já aqui, falando que a gente tinha esquecido da Mônica Levinsky. Bom, a gente não esqueceu, a gente já falou dela, né? Agora, aquele comentário do Trump mostra um pouco isso de... Essa questão de como a Hillary tratou, né? As mulheres que denunciaram o Clinton no passado. Mas ele tem um histórico também de realmente fazer vários comentários contra mulheres, né? Isso já vem até dos livros dele, né? De tratar a mulher meio como objeto, de... E isso, de fato, tem um impacto grande, né? Isso, provavelmente, é o que mais pesa. O que ele faz, que é uma coisa que toda mulher odeia, que não façam isso, por favor, homens, tá? Que é qualificar uma mulher de acordo com a aparência. Mulher odeia isso. Não adianta que você falasse, essa é a mulher mais bonita do mundo, mas se ela estiver procurando um emprego, ela vai odiar isso porque ela sabe, a cara está me julgando porque eu sou bonita. Ou está me julgando porque eu sou feia. E ele fez esse comentário muito brutal na época em que a Kali Fiorina estava tentando, sem nenhuma possibilidade, mas tentando disputar a candidatura pelo Partido Republicano. E a Kali Fiorina até deu uma boa resposta, deu uma enquadrada nele. E isso é uma coisa que provoca 100% de... Porque ele falou, olha essa cara aí, quem é votar nessa mulher com essa cara? Isso provoca 100% de rejeição entre mulheres de... Porque a gente fala, não existe as mulheres, né, Duda? Existem mulheres que têm diferentes convicções políticas, religiosas, de todo tipo. Mas você falar uma coisa que vai provocar 100% de rejeição em todo esse espectro, não é inteligente, não está à altura da esperteza que o Donald Trump tem mostrado até agora. E ele tem as mulheres que, do lado dele, né, que apoiam ele, obviamente. Entre elas está a Melânia, né, que é a esposa, que tem 40, eu acho que uns 46, se não me engano, por aí. É, é. E tem a filha, que é a Ivanka, né. A gente tem um vídeo da Melânia que é um... Ela foi no ato público da campanha, acho que no mês passado. Vamos rodar o vídeo. Não importa quem você seja, homem ou mulher, ele trata qualquer um do mesmo jeito. Ele é um soldado. Ele vai lutar por você como presidente. Ele vai trabalhar para você e com você. Juntos vamos fazer os Estados Unidos mais fortes e grandes novamente. É engraçado nesse vídeo a cabecinha dele, né, inclinada assim, do jeito que você olha para criança, para cachorrinho, para gatinho. Por quê? Eu vou tentar colocar culturalmente a questão do impacto da Melânia comparando com outras mulheres de presidentes ou candidatos. Nossa, a Melânia é uma... foi modelo. Ela tem essa beleza eslava, porque ela é da Eslovênia. E tem essa beleza de modelo, que praticamente não existe na natureza. Existem mulheres bonitas, existem modelos, né. São categorias diferentes. E a Melânia também é hiperproduzida naquele estilo americano, ou seja, um monte de maquiagem, eles falam hiperestilizada. Cabelo penteadíssimo, roupa de grife, um anel de bilhete de 25 quilates, que é o anel que ela ganhou quando foi casar com o Trump. Isso é muito engraçado quando você imagina que o público ao redor desses estados do interior, quando não comprou a roupa na feira de roupa usada, já é um avanço. Então, esse choque visual, as filhas dele também, ele tem duas filhas e as noras também são todo esse estilo navaiorquino. Salto 15, cabelão louro, decote. Isso provoca uma diferença muito grande. Mas a Melânia tem uma categoria especial, que é a categoria modelo. Esse tipo de beleza ou intimida ou atrapalha. E ela fala com sotaque, os homens acham maravilhosos. Teve vários comentários lá, do tipo, microfone aberto e fica todo mundo boquiaberto. Isso que ela não está usando os decotes habituais. Ah, é? Está mais comportada na campanha. É, ela está usando roupa de mulher de candidato. Então, é um fator que pode ser usado contra ou a favor dele. Tende mais a ser usado contra, porque mulher lá... As mulheres não gostam delas. Não se identificam. Eu não diria que não gostam. Não se identificam em esfera nenhuma, porque ela é impossível. É que nem a Carla Bruni, quando era casada com o Sarkozy. É, aqui o Maurício fez um comentário que as pessoas não gostam dela só porque ela é modelo. Mas é que ela, quando fala, não é uma Carla Bruni. Ela geralmente aparece elogiando, fala bem do Trump, fala super pouco. Ela realmente mais aparece do que sai falando. Mas que tem essa rejeição à beleza, tem. Porque ela é bonita demais. Bonita demais. Excesso de beleza atrapalha. Embora seja difícil a gente acreditar nisso, mas atrapalha no sentido que fica difícil as outras mulheres se identificarem. Mesmo, por exemplo, no caso do Mitt Romney, que um dos motivos que ele perdeu na última eleição, o Obama foi reeleito, é que ele tinha a imagem de rico. Porque ele tinha a imagem de rico que ele é rico. Mais de 400 milhões de dólares. Mas, e a mulher dele também é rica. Porque o Mário tem mais de 400 milhões de dólares. Então, mas tinha maior capacidade de identificação, porque ela teve cinco filhos e ficou doente, sofreu de uma doença grave, se recuperou. E assim como várias outras mulheres de candidatos. Inclusive a Michelle Obama, que sempre teve um índice de aprovação muito maior do que o marido. Porque qual que é o papel clássico da mulher? Parecer que é interessada em causas nobres e não interferir. Não parecer que manda no marido. Foi um problema grave que teve no primeiro governo do Bill Clinton. Porque inclusive a primeira eleição, como a Hillary sempre foi uma mulher capaz, advogada, bem sucedida, ele falava, compre um e leve dois. Mas o eleitorado rejeitou profundamente esse papel que a Hillary teve no primeiro governo do marido dela. Porque inclusive ele encarregou de fazer a mudança no sistema de saúde, que foi rejeitada. Uma coisa que foi feita depois pelo Obama foi rejeitada inclusive porque o eleitorado... É isso, não votamos nessa mulher para fazer alguma coisa. Votamos no Bill Clinton, não votamos nela. Senão é o famoso estelionato eleitoral, né? Você vota num e o outro acaba nisso. Joga. Vilma, muito obrigado, viu, pelos seus comentários. Agradeço também o pessoal que está ainda no Facebook Live da Veja. Esse foi mais um Mundo Livre. Agradeço também o pessoal que está no Facebook Live da Veja.